Traz pra cá, no primeiro jogo ainda no antigo Parque Antártica, eu acho que eu tinha o primeiro jogo que eu vim aqui... Eu fui nos jogos em Curitiba, né? Quando o Palmeiras jogava lá, eu costumava ir. Mas aqui, eu vim a primeira vez, eu devia ter uns 12 anos. 11 anos, 12 anos. Isso é de 90, né? Isso é de 90. É 2002. Não, não foi 2002, não ia lembrar. Então é um pouco antes. É 2001, deve ter sido 2001. Eu vim num jogo do Brasileirão aqui, se não me engano era contra o Grêmio. Acho que era contra o Grêmio, Palmeiras e Grêmio. Tá. E aí, quando eu jogava lá em Curitiba, obviamente, eu sempre fiz questão de ir. Mas é isso, era assim que eu acompanhava, né? E aí, lógico, depois que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheirinho, aí dava pra se programar pra vir ver jogos aqui, né? Então, também, eu já peguei alguns jogos aqui. Acho que todos os títulos que teve no Allianz Parque, eu tava. E aí, por favor. E aí, por favor.